ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Em um segundo turno de votação, Tranquila José Melo é reeleito para o governo do Estado. Número de abstenções aumenta neste segundo turno, cerca de 22% dos eleitores deixaram de votar. Suframa, superintendente Tomás Nogueira, pede exoneração do cargo por causa de uma crise no órgão. Jovem é assassinado no Alvorada, polícia suspeita de execução. Finados, limpeza de cemitérios é intensificada na capital. Fim de ano, shoppings da capital devem contratar 2 mil pessoas para as vendas de Natal. O Jornal em Tempo desta, segunda-feira, já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Depois de três meses de campanha, as eleições chegaram ao fim nesse domingo. José Melo Dupróis foi reeleito governador e vai comandar o Estado por mais quatro anos. Aqui na capital não houve fila nas sessões eleitorais, mas quem foi votar enfrentou congestionamento e longa espera nas paradas de ônibus. No centro de Manaus, movimento tranquilo durante toda a manhã. O problema para alguns eleitores foi a longa espera nas paradas de ônibus. No terminal da Constantinuneri, mais reclamação. Você tem que esperar mais ou menos uns 30 minutos para poder chegar ao seu destino de votação, aí não tem condições, né? À tarde, a movimentação foi mais intensa. Por causa do feriado prolongado, algumas pessoas viajaram e só foram às urnas depois do meio-dia. Quem deixou para votar à tarde enfrentou dificuldades no trânsito em alguns pontos da cidade. Neste trecho do Parque 10, na zona centro-sul de Manaus, motoristas reclamaram da lentidão no trânsito. Deixou para votar agora à tarde, está mais complicado o trânsito? Está muito complicado. No Alvorada, zona centro-oeste, mais congestionamento. Está igual um estacionamento, parado. Este ônibus estava super lotado e havia gente na porta. E na parada, foi preciso paciência. Qual ônibus que a senhora vai pegar? 222, ele demora muito. Quanto tempo aqui já esperando? Acho que já está mais ou menos uma hora por aí já. Segundo a SMTU, em Manaus, mais de 400 coletivos ficaram à disposição do TRE. Nesta escola, um dos maiores colégios eleitorais da zona leste de Manaus, com mais de 6.600 eleitores, apenas duas ocorrências foram registradas. Uma mulher tentou entrar com uma bandeira de um candidato e outra insistiu em levar o celular para a urna. O prefeito de Manaus, que é delegado do PSDB, tentou entrar em uma das sessões, mas foi impedido. O argumento da justiça eleitoral é de que houve reclamações por parte dos fiscais da coligação adversária, que filmaram toda a confusão. Arthur Neto foi acompanhado até a saída da escola pelos fiscais da justiça eleitoral. Se tiver outro delegado no partido dele ou da coligação, não pode entrar. O senhor tem que sair. E ele não pode entrar em sessão nenhuma. Ele é só delegado. Se eu sou delegado e meu trabalho é fiscalizar, eu vou fiscalizar como? Se eu não puder entrar na sessão. Primeiro eu não era candidato, eu sou delegado. Então como é que eu vou fiscalizar? Ele deixou a escola acompanhado de assessores que ficaram do lado de fora. Enquanto isso, os candidatos aguardavam o resultado da votação. Em Petrópolis, na base do professor José Melo, do PROS, a movimentação era grande. No fim da apuração das urnas, a notícia. Vitória de professor José Melo. A conquista foi comemorada com correligionários e trabalhadores que ajudaram na campanha. Em entrevista coletiva, o governador falou a respeito dos ataques que recebeu durante a campanha e que já entrou na justiça para mover uma ação. Ele falou também sobre as prioridades para os próximos quatro anos. A nossa prioridade é a educação. A educação vai ser a âmbora principal do nosso governo. A partir dela, nós vamos enfrentar todos os outros problemas do Estado. Já Eduardo Braga se reuniria com a imprensa no Manaus Show Club, na Cidade Nova, Zona Norte. Mas ele não compareceu e a entrevista coletiva com jornalistas foi cancelada. Em nota, Eduardo Braga agradeceu ao povo do Amazonas e desejou anos de paz. A totalização dos votos no Amazonas foi tranquila. Quatro horas depois do início da apuração, 99% das sessões eleitorais já haviam sido transmitidas. Segundo o TRE, as mudanças feitas no sistema de envio dos votos resolveram os problemas detectados no primeiro turno. Alguns problemas se deram por conta dos equipamentos, dos begãs e dos notebooks que acabou a bateria. E aí na comunidade não tinha energia e não foi possível fazer a transmissão no mesmo dia. Para preservar a integridade física dos TESAT, nós preferimos enviá-los de barco no próximo dia. E aí nós conseguimos totalizar. O que nós fizemos agora? Fizemos a contingência das baterias para que nada ocorra de errado. Fizemos a contingência do local de transmissão, ou seja, ele não precisa necessariamente se deslocar para a sede. Ele se desloca para uma comunidade mais próxima onde ele possa transmitir os dados. Mesmo assim, três urnas, localizadas em São Paulo de Olivença, no Alto Solimões, foram as últimas a serem apuradas devido a problemas no transporte para a sede do município. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, o pleito também foi um dos mais tranquilos da história. Quase 50% menos ocorrências se comparado às últimas eleições. Nós levantamos da última pleito todas as informações. Julgamos que essa operação seria melhor estar presente, próximo aos locais, do que a Polícia Civil estar somente nas delegacias de polícia, do qual as ocorrências foram muito poucas em relação à eleitoral. E acredito que isso nos traduziu um resultado positivo. Logo depois das nove da noite, o governador reeleito José Melo e o vice Henrique Oliveira chegaram ao TRE para acompanhar a proclamação do resultado. Então, parabéns especialmente ao povo amazonense, que compareceu às urnas e disse o seu querer. Com 55,54% dos votos, José Melo do PROS conquistou o segundo turno. Eduardo Braga, do PMDB, obteve 44,46%. O percentual de abstenções chegou aos 22,62% do eleitorado. Brancos e nulos somados representaram 9,05%. Ainda segundo o TRE, 20 urnas apresentaram defeitos durante a votação e precisaram ser substituídas. Três delas do sistema de identificação biométrico. A votação biométrica no Amazonas, desde o primeiro turno, já foi um sucesso. Tivemos, sim, alguns atrasos, mas não por causa da biometria. E sim pelo fato de que, em algumas zonas, os eleitores, porque vinham de barco, chegaram mais tarde. Então, nós estendemos essa eleição até 20 horas. No entanto, para este segundo turno, a média, que antes foi de 1 minuto e 30 segundos, agora foi 44 segundos. Então, nós vimos que o nosso povo já aprendeu a votar nessas sete zonas. E agora, o próximo passo, passadas as eleições, é trabalharmos Manaus. Segunda quinzena de novembro, já vamos iniciar a biometria para Manaus. Em instantes, jovem é assassinado a tiros no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. E mais, você vai ver que a limpeza nos cemitérios da capital é intensificada por causa do dia de finado. Já, já. E mais, você vai ver que a limpeza nos cemitérios da capital.